Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist Cooking Sem Frescura. Se você é novo por aqui e ainda não sabe, eu tenho uma playlist de vídeos super simples com ingredientes acessíveis que eu tenho certeza que a maioria das nanas de casa já tem aí na dispensa. A nossa receitinha de hoje vai ser um bombom de travessa inspirado no bombom prestígio. Aquele bombom de chocolate com coco, né? Que é uma delícia, só que hoje a gente vai fazer na versão travessa. Então já chega deixando aquele like do amor, se inscreve se você é novo por aqui e vambora! O vídeo de hoje é um oferecimento da EmporioBrasil.nl. Como vocês já sabem, é o meu supermercado de produtos brasileiros aqui na Holanda. Eles entregam na Alemanha, na Bélgica, em Luxemburgo. Eu vou deixar todos os links pra vocês darem uma olhada aqui no box de descrição. E lembrando que no webshop da EmporioBrasil.nl você encontra os melhores ingredientes pras suas festas de fim de ano. Desde a farofa pra rechear o peru, até a batata palha pra colocar no salpicão. E ingredientes como que a gente vai usar hoje na nossa sobremesa especial de fim de ano. A gente não sabe bem como é que vai ser as festas de fim de ano nesse ano de 2020, né? Não sabemos se vamos reunir a família, ou se vai ser feito pelo Zoom. Mas como é tradição pra gente que é brasileiro fazer aquela ceia, eu vou trazer pra vocês aqui no Cucinho de Cifrascura várias receitinhas especiais aí pra você servir na sua festa de fim de ano. Agora vamos deixar de conversa e vamos à nossa receita. O nosso bombom prestígio de travessa consiste em duas camadas. A primeira delas é bem simples. A gente vai fazer um brigadeiro de coco. Ou um beijinho, como você preferir aí chamar. Mas é bem simples. Uma lata de leite condensado. Uma colher de sopa de manteiga. E duas colheres de sopa. Nesse caso eu tô usando aí a minha colher de pau, porque eu sou bem generosa. Mas você vai no seu olhômetro, mais ou menos, mais pra mais do que pra menos, de duas colheres de sopa de coco ralado. Vamos mexer até chegar a ponto de brigadeiro. Ou seja, quando ele solta do fundo da panela. Depois que a gente chegar no ponto de brigadeiro, a gente vai adicionar meia lata de creme de leite fresco. O que dá mais ou menos 120, 125 ml de creme de leite fresco. Vamos mexer e fazer um brigadeiro cremoso, mais mole, pra ponto de mingau. Essa é a nossa primeira camada. Pra deixar essa primeira camada mais especial e lembrando mais ainda o sabor do bombom prestígio, que é com aqueles pedacinhos de coco mesmo, a gente vai criar uma misturinha especial, tipo um patezinho mesmo. Usando leite de coco cremoso, mais ou menos 100 ml. E coco ralado em flocos, também mais ou menos 100 gramas. O ideal é que a gente misture e vire um patezinho mesmo, pra gente poder acrescentar nessa primeira camada. A gente não vai fazer como camadas, igual um pavê. A gente vai realmente acrescentar e tentar unir essas duas misturinhas, pra transformar num recheio de prestígio maravilhoso. Yum! Pra finalizar esse bombom prestígio, a gente vai cobrir com uma camada bem fina de ganache de chocolate. Nessa receita de hoje eu tô usando 250 gramas de chocolate meio amargo, você pode ir aí pra ser 70, 80%, mais um chocolate mais amargo mesmo pra quebrar o doce da primeira camada, né? E aí a gente vai fazer um ganache super simples. Vamos derreter esses 250 gramas de chocolate numa panela em fogo baixo. Você pode derreter no micro-ondas também, mas eu acho mais simples fazer na panela. Depois que o chocolate tá todo derretido, eu vou adicionar uma lata inteira de creme de leite fresco, o que dá mais ou menos 250 ml de creme de leite fresco. Vamos misturar até virar essa ganache brilhosa e deliciosa pra cobrir o nosso bombom de travessa. Pra finalizar, se você quiser, ainda pode cobrir com coco ralado ou coco ralado em flocos pra decorar o bombom. Não precisa colocar no congelador, só se você tiver pressa, mas se você tiver feito essa receita cedo pra servir à noite, pode deixar na geladeira mesmo, porque ele é realmente um bombom cremoso de travessa. Ele não é duro como um pavê. O ideal é que ele fique bem cremoso mesmo. E é isso, gente! Esse foi o nosso bombom prestígio de travessa. Espero que vocês tenham gostado. Caso sim, deixe aquele like do amor. Não esquece de visitar a playlist Cooking Sem Frescura, onde eu tenho várias receitinhas que vão inspirar aí a sua ceia de Natal. E claro, muito obrigada a EmporioBrasil.nl por estar participando do nosso vídeo de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o webshop EmporioBrasil.nl, que entrega aqui na Holanda, Alemanha, Bélgica e Luxemburgo, os melhores ingredientes pras receitas brasileiras, é só acessar o link que eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho